24 horas pensando em você 24 horas querendo te... Eu tenho que ter essa participação junto com o Amado no meu dever, então pra mim eu já realizei esse sonho, acho que tem vários outros artistas que eu tenho pra ligar lá também, mas de início, o grande sonho que eu tive foi gravar comigo no Batista, quero agradecer o carinho de você, Magno, um beijo pra você, vida, obrigado pela pergunta.